Neymar ou Rivaldo é a disputa que temos para o momento e o Ale já está desesperado para dar o voto nesse momento, então vou te deixar pensar um pouquinho mais, Ale. Eu vou com o Vitor Sérgio. Eu não sei se nessas coisas é melhor votar primeiro ou por último, né? Porque por último você pode ficar com a bronca de decidir e o primeiro você fala, pô, tomara que vai outro para eu poder ver o que ele vai falar para eu poder ir junto ou não. Então, cara, o Neymar joga, assim, o Neymar, cara, a gente tem que pegar, ele é o melhor jogador de uma Libertadores, ele é artilheiro de uma Champions League, é raro você ver o Neymar jogar mal, né, cara? É raro você chegar e falar assim, pô, o Neymar jogou mal. O Rivaldo, você tem ali, o Rivaldo é mais ou menos meia década também, né? Porque o Rivaldo, o Rivaldo, é, o Rivaldo, por exemplo, em 2023 ele vai para o Milan, ele é campeão da Champions junto com o Milan, mas ele é um jogador de compor elenco, a verdade é essa, naquele Milan, né? Naquele Milan ele foi jogador de compor elenco, aí ele volta para o Cruzeiro, não consegue jogar, não consegue jogar bem, num Cruzeiro que se deteriorou rapidamente, né? De três para quatro já virou um... Aí ele vai para a Grécia, na Grécia ele joga muito bem, a verdade é essa, né? Na Grécia ele joga bem, mas você está compensando ali, está comparando Grécia com isso, então pegando o recorte da década, o Rivaldo é mais vitorioso, porque o Rivaldo ganha a Champions, é o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, de 2002, mas é pegando a década, eu acho que a década o Neymar jogou mais. Então na década da Neymar, é... as pessoas estavam aqui achando que era até sacanagem e tal, mas agora já tem gente votando no Rivaldo aqui nos nossos comentários. Vou com você, Mauro Betting. Até quando ele fez aniversário agora recentemente, eu fiz uma postagem, a gente já conversou a respeito, e é uma coisa que ele agradeceu muito, já tinha agradecido e voltou a agradecer, porque é algo que eu falo sempre, não houve desde 1930 um jogador que tenha feito duas Copas do nível que fez Romário, fez Rivaldo em 98 e 2002. Mesmo o Garrincha, que foi um monstro, do outro planeta também, foi fabuloso em 62, em 58 tem uma partida magnífica, os primeiros cinco minutos contra a União Soviética, contra o País de Gali já encontra um pouco mais de dificuldades pela marcação, contra a França vai muito bem, claro que joga muita bola contra a Suécia na final, participa ativamente dos dois primeiros gols, quais são replays ao vivo do Vabá, mas o Garrincha não está entre os três melhores da Copa de 58, foi disparado o craque de 62, num time que tinha 14 campeões de 58. O Rivaldo está, em qualquer lista que se faça, entre os três melhores de 98 como vice-campeão, e um dos três melhores de 2002 como campeão da Copa do Mundo, pentacampeão. Então não houve em nenhuma outra Copa um jogador que tenha chegado a esse nível, e tão criticado, absurdamente criticado, sobretudo pela imprensa, né? Lamentavelmente, coleguinhas meus, sei lá qual era o problema, mas enfim, segue o jogo. Então assim, o Rivaldo foi um monstruoso, tá? E foi o melhor do mundo em 99, coisa que o Neymar ainda não conseguiu também, porque tem Messi, Cristiano, uma série de outras situações e lesões também. Mas o Neymar foi num nível, pra mim, mais absurdo por mais tempo, inclusive na década, é isso que falou o Vitor Sérgio. O Rivaldo foi fundamental em 2002, foi o melhor do mundo em 99, então ele pegou essa mudança de década, fica um pouco prejudicado. O Neymar, desde que começou lá em 2009, a partir daquele grande Santos do Rival Júnior no primeiro semestre de 2010, o Neymar sempre num alto nível, nessa eu fico com o Neymar. Muito bem, então tá 2 a 0 para Neymar, o Ale Oliveira. E aí, o que você vai fazer? Eu vou... E aí, Ale, o que você vai fazer? Vou comprar uma chinela pra me defender. É... Cara, eu vou fazer justiça, por que sim... Pra mim também. É complicado, porque o Neymar não foi o melhor da Copa, não foi o melhor do mundo, né? Uhum. E acho até que com a camisa da seleção, o Rivaldo fez... tem mais feitos, assim, mais... jogou no seu maior nível, perto do seu limite. Então eu vou de Rivaldo, assim, até pra tentar deixar um pouco mais equilibrada essa bagaça.